Com o coração desejoso de que todos nós estejamos vivendo um pleno Natal, mergulhados na Palavra, hoje com toda a Rede Vida, com todo o projeto juntos, nós nos colocamos em atitude de gratidão, aqueles e aquelas que fizeram e fazem parte da nossa vida, nessa família dos juntos, colaborando com cada um de nós. E nada melhor do que celebrar, dentro da oitava do Natal, o primeiro mártir da igreja, de fato colocado diante do anúncio da boa notícia, que nós proclamamos nos dois dias, tanto na vigília quanto ontem, e de toda a percepção que o povo tinha desta boa notícia. Então aqui é muito interessante a gente mergulhar antes na nossa humanidade, também para tentar entender o porquê que a igreja coloca no dia da festa, e como eu afirmo aqui todas as vezes, o Natal não é a celebração do nascimento de Jesus, somente é a sua encarnação, é a sua manifestação do mundo, e o Natal segue até o domingo do batismo do Senhor, com ainda aí sim a gente reinaugura este tempo de graça, então esclarece a dúvida de todo mundo que pergunta, até quando fica o presépio? Até o domingo do batismo do Senhor. Então está esclarecido, porque é naquele domingo que nós encerramos o Natal, quando de fato celebramos o batismo. Por isso, para olhar o martírio de Estevão, que é enriquecido pela tradição, vocês imaginam o primeiro homem martirizado, a pedradas, que perdoa no momento os seus algózes. Esta é a grande atitude de Estevão, não é só o martírio, porque o martírio muitos foram, mas ele é o primeiro. E a sua atitude não é condenar, não é maldizer, não é a maledicência diante daqueles que o apedrejam, e que é na hora, não é depois não. Porque tem gente que na hora xinga e depois perdoa, Ele não, a cada pedra um perdão, a cada dificuldade a misericórdia, porque Ele é o portador dessa boa notícia. E a boa notícia não é Ele, é Jesus. E essa boa notícia, inclusive, é espalhada e é nutrida pelo sangue, pelo suor, pela vida dos seus mártires, que assim vão se entregando diante de um projeto. Mas como a gente fala de projeto de vida cristã, na qual Estevão chega até as últimas consequências, se hoje nós não projetamos a nossa vida cristã, se hoje nós caímos no apelo do consumo, se hoje nós caímos no demônio da nossa zona de conforto, e talvez esteja aí, de um lado a boa notícia, e do outro lado a zona de conforto, inclusive religiosa, dos religiosos de então, na qual o anúncio do verbo encarnado, que morreu, que nos salvou e que ressuscitou, incomodava tanto. Mas esse anúncio de Estevão não era feito somente por palavras, porque palavras, hoje, você pega o YouTube, tem palavras, você liga o Instagram, tem palavras, você pega qualquer coisa, está cheio das palavras. Palavras jogadas ao vento, como um sopro. Não, não era apenas em palavras que Estevão evangelizava. Estevão era um diácono. O primeiro, aliás, que escolhido para ser aquele que cuidava das viúvas, escolhido para ser um daqueles que cuidavam dos irmãos nas comunidades cristãs mais necessitados, de fato Estevão se tornara não só um braço da palavra, como são os diáconos, tanto transitórios como permanentes, mas a própria palavra encarnada. E diante da palavra encarnada está a zona de conforto religiosa, política e todas as zonas administrativas, governamentais da gente, que por ser seres humanos, nós aprendemos a nos acomodar, a nos estabelecer e à medida que a gente está estabelecido, a gente finca as nossas amarras com as nossas verdades e deste orgulho, muitas vezes de achar que temos alguma razão nesta terra, nós vamos nos distanciando de Deus e vamos deixando que a boa notícia chegue até os nossos corações. Então, depois de celebrar o Natal, parece-me ter mais sentido celebrar o primeiro Marte. Depois de compreender que o Natal não é só a celebração do nascimento e que Jesus não nasceu no dia 25, necessariamente, de dezembro, mas que nasceu num dia, que se encarnou, teve um momento de anúncio e liturgicamente a gente vive isso, nós não colocamos jamais isso em segundo plano, mas elevamos isso ao colocar a boa notícia na vida e nas atitudes do primeiro homem, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, que morre por causa do mesmo evangelho, do mesmo anúncio, da mesma dinâmica de vida daquele que foi crucificado. E por isso a insistência, Natal é da manjedoura à cruz, Natal é vida em todos os sentidos, porque morte também só acontece para quem tem vida, então Natal é vida. e a cena lembrada, ela de longe, a cena do presépio, esse santuário em que a gente se utiliza para adorar o Senhor em espírito e em verdade e em Cristo Divino Pai Eterno, Ele abre-nos sim a uma realidade de homens e mulheres que recebem a manifestação do Senhor. Por isso o caminho da revelação de Deus, Ele passa por nós, Ele passa pelos homens de boa vontade e a melhor tradução de boa vontade hoje na realidade nossa é bom senso. Então a pergunta que a gente faz, será que eu também não quero aniquilar a palavra de Deus, quando essa palavra de Deus não está de acordo com as minhas conveniências? Será que esse desejo também não brota no nosso coração quando a palavra de Deus, ela parece chegar na contramão daquilo que a gente gostaria de realizar? Jesus nunca assumiu na sua vida ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, nunca assumiu ser saduceu, nem fariseu, Jesus nunca assumiu ser zelota, não assumiu partido, porque justamente o que o Senhor trazia era maior do que tudo o que aquelas pessoas conheciam e continua a ser tudo e muito além de tudo aquilo que nós julgamos ter consciência. Então o Natal é uma experiência tão grande, tão imensa em função da Páscoa que nos abre para esta realidade de ao olhar o diácono Estevão, de ao olhar cada pedra, cada perdão que ele deu, nos perguntar em que este homem que deve ter sofrido a cada pedrada uma dor até o seu assassinato martirioso, o que este homem trazia de tão ruim para despertar nas pessoas tamanho ódio. Porque ao pegar uma pedra na mão você precisa ter ódio. Para jogá-la com força você precisa estar recheado de ódio. Então, sim, a palavra de Deus vem trazer em muitos momentos a divisão que nós não acreditamos que ela vem trazer. Porque a gente acha que a palavra de Deus é uma coisa lightzinha, bonitinha, perfumadinha, docinho. Não é? Ela é amarga e se mostra amarga todas as vezes que alguém ao viver a palavra e ao proclamar a palavra recebe uma pedrada. É assado, é morto, é degolado, é jogado aos leões. Sim, a palavra de Deus incomoda e é neste sentido também que a comunidade cristã ela é avisada do que pode acontecer. Jesus nunca deixou de ser verdadeiro conosco. Os evangelhos não deixaram de ser verdadeiros. E essas pessoas que olhavam este primeiro mate foram também na sua maioria os primeiros mártires da igreja. Mas eu pergunto essa palavra é distinta da palavra de hoje? E quantos padres e quantos bispos muitas vezes são odiados por levar a palavra, por estar e fazer com que essa palavra aconteça no coração de quem mais precisa e que enfrentam poderes inclusive estruturantes religiosos. Nós não somos uma comunidade perfeita porque a igreja também é pecadora e portanto precisamos de olhar para a nossa realidade limitada para a nossa zona de conforto para aquilo que de fato a gente coloca em primeiro lugar para olhar aquilo que a gente se coloca no centro mas para isso é preciso ouvir bem é preciso enxergar bem é preciso sentir não só do ponto de vista material humano biológico é preciso ter ouvidos espirituais atentos porque os sinais dos tempos estão aí e o que melhorou em dois mil anos a fome no mundo acabou porque o senhor fala que em vós tereis pobres beleza mas ele dá comida a quem tem fome ainda a fome no mundo será que o ódio a guerra acabou inclusive pelos cristãos porque a grande mídia e muitas vezes até as mídias católicas não mostram os trezentos quatrocentos cristãos que morrem martirizados por ano este ano que assim morreram dos mártires que são lembrados no próximo dia 28 que na minha opinião são os mártires do aborto como os crianças inocentes mortas por herodes para tentar achar o Cristo então nós vivemos de fato num mundo em que por vezes ou quase sempre uma palavra mais perto da palavra e menos adocicada ela ainda pode provocar divisões ela pode provocar ódios ela pode provocar justamente a quebra de algumas relações que a gente acha importantes inclusive familiares vejam o senhor não nos manda a guerra eu não ouço aqui peguem armas e vão para a guerra não nem se defendam é o que ele fala e ainda o diácono estevam além de não se defender é aquele que dá o perdão a cada um dos seus algozes eu olhar e ao celebrar santo estevam especialmente porque a gente celebra no natal eu penso falta muito ainda para eu viver o natal ou falta muito para eu ainda viver do natal falta muito ainda para eu viver mais da manjedoura ainda mais da cruz que em vez de persegui-la como um sinal da nossa salvação a gente adocica então amados todas as vezes que eu ouvi esta palavra lembre-se ela não é um refresco da palavra ela não é doce porque a vida dos primeiros cristãos não foi doce e por isso por vezes a palavra é dura e é dura a ponto de dizer que por causa dela e da vivência dela muitos que a gente considera próximo podem se distanciar ou melhor podem até apontar o dedo em sinal de condenação a cada um de nós só caia a pergunta vale a pena levar a pedrada por causa de Deus ou não vale a pena colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e vivê-la inclusive quando a dor da pedrada é maior que o orgulho em vivê-la eu creio que sim porque aquele que nos mostrou a sua fragilidade lá na manjedoura igualmente mostra a sua fragilidade na cruz aquele que mostrou a sua dependência dos seus pais aqui na terra legítimos porque foi assim que Deus escolheu para legitimar a adoção como caminho Maria sim sua mãe e José que lhe passou não é a continuidade do reinado de Davi que lhe passou a legitimidade que ele fosse rei de Israel portanto Jesus filho legítimo de José como nós somos filhos legítimos de Deus pela adoção que para nós se chama batismo Jesus ao encarar uma vida de dificuldades nos mostrou um caminho de discipulado um caminho apostólico um caminho de entrega um caminho de amor mas um caminho que não olha para baixo não olha para o umbigo não olha malemar para dentro mas olha ao céu como assim Estevão no momento da sua condenação injusta ele disse eu vejo o céu aberto e o filho do homem de pé a direita de Deus este homem anunciou isso antes de dando gritos e tapas no ouvido todos avançaram contra Estevão arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo Feliz Natal Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores Seja você também um benfeitor evangelizando conosco Liga agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Música 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 Música